Turma, é hora da gente falar de finanças pessoais. Diogo e sua grana. Vambora aprender a cuidar do nosso dinheiro. Turma, aqui ó, você que tá parando aí e fala aí esse assunto, meu Deus do céu, não sei pra quê. Gente, precisamos aprender a cuidar do nosso dinheiro. Lá na escola a gente não aprendeu, né? A gente não aprendeu a economia doméstica, a gente não aprendeu um monte de coisa, não é isso? Então a nossa proposta aqui é ensinar pra você a cuidar melhor do seu dinheiro. Doutor Sérgio já falou que cuida bem, né doutor? Em todo respeito. Você cuida bem do dinheiro? Ah, tenta. Ah, meu Deus do céu. Essa respiração aí. Ô Diogo, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Júnior. Boa tarde a todos. Pegamos um aqui que tá precisando ser nosso aluno, a partir de agora. Vambora. Vamos conversar com ele daqui a pouco sobre isso. Vamos conversar com isso. Turma, seguinte, a partir de agora então, o Diogo responde a sua pergunta. Você que faz a entrevista aqui, não sou eu não, tá? Você, eu só faço aqui o meio de campo. Você que faz a pergunta. Então mande sua pergunta. Já tem algumas que chegaram aqui. Você pode mandar, que o Diogo vai responder tudo pra gente bater esse papo aqui sobre o nosso dinheiro, pra gente fazer o nosso dinheiro render, tá bom? Manda a primeira aí, peixe. Olá, boa tarde, Júnior. Boa tarde, Doutor. Eu tô com 50 mil. Qual a melhor maneira de investir? Um prazo de 90 dias, 60 dias. Qual a melhor maneira? Um abraço, boa tarde. O povo tá com dinheiro, né? Tá com dinheiro. Eu te mando todo dia, tem uma pergunta. 10, 50, 40, 60. Doutor me perguntou ali, fora do microfone, se tinha jeito de investir 50 mil. Tem? Tá bem, né? Tá bem. Tá com mais, né? Pode ter, né? Gente, 30 reais, 10 reais, dá pra investir. Sim, dá pra investir. 50 mil é um ótimo dinheiro pra investir. Eu não gostei do prazo que ele me deu. 90 dias, né? Ele falou 90, depois 60. Fica limitado. A regra de finanças, regra de investimento é, se eu aplico em renda fixa, quanto mais tempo eu deixo o dinheiro lá, contratado, melhor, mais eu ganho. Ou seja, o banco precisa saber que o meu dinheiro vai ficar disponível lá com ele durante um ano. Porque ele faz o que ele quiser com o dinheiro durante um ano. E ele vai ganhar mais dinheiro. E ele me paga melhor por isso. E ele me paga melhor por isso. Tempo com o dinheiro que você vai investir em renda fixa. Então, 60 dias, 90 dias, vai pra um CDB do banco com liquidez diária ou, no máximo, uma LCI, LCA de 90 dias. Também pode ser uma ótima opção pra ele. Justamente porque tem pouco tempo e é um bom rendimento, ainda com uma taxa Selic de dois dígitos, como está. Ó, eu sempre gosto de fazer essa comparação pra você que não entende ainda essa sopa de letrinhas das finanças pessoais, das finanças pessoais. Então, CDB, LCI, LCA é uma espécie de poupança que você está mais acostumado, mas muito, muito, muito melhorar. É basicamente isso. Júnior, pouco importa se LCI é letra de crédito imobiliário. Pouco importa a letra. Não é isso que eu quero que ele saiba. A regra do jogo é quanto tempo que o dinheiro vai ficar investido, é seguro, quanto vai me render líquido. Ou seja, tem imposto, não tem? Quanto que me rende ao final daquele tempo? É isso que ele tem que saber. Se é LCI, se é LCA, se é CRI, se é CRI. Em renda fixa, não fica preocupado com isso, com a sopa de letrinhas. O importante é o que você vai ganhar no final da história, né? Isso. Diogo, o Sérgio Lopes mandou aqui pelo chat do YouTube pra gente. Gostaria de saber se todos os bancos seguem a mesma porcentagem. Por exemplo, 60 mil reais, quanto que eu ganharia? Todos os bancos são iguais? Todos os bancos vão pagar a mesma coisa? Não, jamais, jamais. Cada banco paga alguma coisa. Óbvio que tem uma referência. Mas veja bem, os bancos digitais tendem a te pagar mais do que os grandes bancos, os tradicionais. Por quê? Porque eles têm uma estrutura muito enxuta de custos. Eles não têm agência bancária. E eles têm menos clientes, que eles vieram depois. os quatro, cinco tradicionais, eles têm a possibilidade, já tem você como cliente, normalmente já tem, e portanto, a flexibilidade dele de pagar mais pelo seu dinheiro é menor. Um banco digital, um banco menor, tem mais apetite a risco. Ele quer você como cliente, portanto, ele vai pagar mais pelo seu dinheiro. Então, não é tudo igual, depende muito, depende do tempo, depende do banco, depende do monte de coisa. E depende do cliente também, Júnior. Você, com essa camisa azul, bonitona aí. Azul cruzeiro. Azul do cruzeiro. Você vai chegar lá e eles vão te atender super bem e vão querer pagar mais pelo seu dinheiro. Entendi. Se eu chegar lá, com essa camisa meio desbotada, eles podem falar, não, não, veja bem, para você eu pago menos. Mas de brincadeiras à parte, relacionamento com o banco conta e um relacionamento, gente, de que eu me endivido, mas eu pago? Eu sou uma boa pessoa para o banco? Eu tenho dinheiro investido lá? Eu tenho financiamento? Eu tenho uma série de coisas? Eu tenho, vamos dizer, eu sou mais benquisto pelos bancos, portanto, eles tendem a me remunerar melhor. Entendi. Tem dinheiro, a conversa é outra. Sim, senhor. Resumindo, é isso. É isso, né, Léo? Resumindo, se tiver com grana lá para investir no banco, a conversa vira outra. Manda mais uma aí, Peixe. Oi, boa tarde. Diogo, gostaria de saber se o momento está propício para fazer um financiamento de veículos. Um abraço, quem fala é Marcelo, aqui do Centro de BH. E aí, Diogo? Essa pergunta é educação financeira na veia. Então vamos lá. Carro é um passivo. O que é um passivo? O carro me dá despesa. PVA, manutenção, meu carro está no borracheiro. Estragou o pneu. Manutenção, seguro do carro, combustível, tem a depreciação que o carro vai perder no preço, o valor dele de mercado, tem o dinheiro que você deixou de aplicar, que a pessoa perguntou, tem 50 mil, onde é que eu vou aplicar? O cara está ganhando dinheiro aplicando. Quando você compra um carro, você deixa de ganhar esse dinheiro. para uma pessoa que ainda vai pegar financiamento, ele vai ter todos os custos do carro, que é um passivo, então ele tem muita despesa, e ainda vai ter os juros do financiamento. Então o que eu posso dizer, hoje nem nunca, é dia de financiar carro. Ó, Diogo, você está sendo radical. Como assim? Calma. Você tem necessidade de ter o carro. Você não consegue esperar juntar o dinheiro para pagar à vista um carro? Ok. Você não tem outra situação. mas a pergunta dele é muito mais de tempo. Ou seja, está no momento? Então a minha resposta é, não, não está no momento. Nunca vai estar no momento. Eu junto o dinheiro e compro o carro, se é que você precisa de carro. Porque se você fizer conta, muitas vezes andar de aplicativo ou até alugar um carro, pode ser mais barato do que ter um carro próprio. Tem que fazer a conta. Agora, a questão da Selic, por exemplo, isso influencia também nos juros das concessionárias, dos bancos financeiros. A Selic é referência para tudo quando se diz respeito a juros. Ou seja, dinheiro aplicado ou dinheiro pegado em empréstimo. Como a Selic ainda está em dois dígitos, se a gente for pensar em momento, não está bom. E o Banco Central sinaliza que ao final do ano a Selic chega a nove. Melhor. Se for pensar sobre esse aspecto, você pontuou muito bem. O Rodrigo Moreno, ele pergunta qual vale a pena, qual que mais vale a pena? consórcio ou financiamento bancário? Pois é. Os dois são ruins. Mas são instrumentos diferentes de dívida. Eu não tenho prazo nenhum. O dia que eu for sorteado, aí eu vou comprar meu carro. Por exemplo, se o consórcio fosse para carro. É muito melhor que o financiamento. Por quê? Porque a taxa de administração do consórcio, 99%, ela é mais barata do que o financiamento. Porque o financiamento você tira o dinheiro agora e já compra o carro, o bem. Vamos chamar de bem. Consórcio, você paga a taxa geral lá, que ao meu ver, uma taxa justa é entre 8% e 12%. Porque muita gente paga 25% em taxa de consórcio. Isso é um mês, viu? Não, isso é a taxa de administração do pacote de dinheiro que você vai pegar. Sei lá, você vai pegar 100 mil, 12% disso, 8% disso. De 8% a 12%, tem gente que paga 25%. Meu Deus. Só que ainda assim, é mais barato que o financiamento. Porque o financiamento, o banco tira o dinheiro todo e entrega na sua mão e você faz o que você quiser. Sim. O consórcio, não. Tem aquela história do lance, do sorteio, de outras coisas mais. Então, o consórcio, nesse aspecto, é melhor. Mas lembre, são instrumentos de dívida diferentes. Não só pela taxa de juros, mas pelo tempo. Um você compra, adquire o bem hoje e o outro você tem que esperar. Ou lance, ou prazo de sorte. Diogo, tem um... Agora é uma pergunta minha, tá? Vai lá. Tem um movimento que eu vejo muito na internet. Na hora que você tá deitado na cama sem fazer, você começa a rolar aqueles rios. Eu sou muito pactado por essas postagens de finanças pessoais. Principalmente no Instagram. E aí, outro dia, tinha um cara lá explicando, meio que assim, pô, você vai comprar uma casa, aí você pega um consórcio, aí você pega metade do valor dessa carta, você consegue dar um lance com a metade dessa carta, e aí você compra, que não sei o que é que tem. Essas jogadas, isso faz sentido, Diogo? Isso é muito complicado pra pessoa comum. Isso é muito complicado pra pessoa comum, apesar de existir isso, sim. Existe algumas técnicas, táticas, que ajudam a fazer uma composição mais lógica e eficiente do seu dinheiro. Não é fácil. Não é pra gente comum. E muito cuidado, porque na hora de vender o peixe, não é peixe? Na hora de vender o peixe, todo mundo vende. Na hora que vai pra sua mão e você executa aqui, eu só esqueci de falar que tinha uma taxa pra você fazer essa conversão. Ah, esqueci de falar que duas cartas, uma tem uma taxa, outra tem outra, aí começa a vir. Então, assim... Então, tome cuidado, né? Muito cuidado. Eu vi esses negócios, falei, gente, deve ter muita gente pensando em fazer isso e eu vi que a operação era um pouco complexa, fiquei com isso na cabeça. Pra imóvel é melhor, né, Diogo? Hã? Pra comprar imóvel, por exemplo, casa própria. É, porque eu sou, eu, Diogo, sou a favor de comprar imóvel. Eu não vejo imóvel para o brasileiro no Brasil sendo um passivo. Ele, pra mim, é um ativo. O carro é um passivo. O carro, além dos juros do empréstimo, eu vou ter que pagar um tanto de conta por ele. O imóvel, além de eu ter uma segurança de ter um lugar pra morar, de ser a minha moradia, de ninguém me tomar, a princípio, eu ainda tenho uma valorização, uma possível valorização daquele imóvel. É o ensinamento do meu pai, né? Casa de morada tem que ter, meu filho. Sim. A casa de morada você tem que ter. É isso. Diogo, nosso tempo já tá mais que estourado, tem algumas outras perguntas aqui. Eu posso te mandar no seu WhatsApp? Você responde a turma? Respondo. Tá virando compromisso, hein? Vamos lá, todo mundo quer, pode me seguir no Instagram, arroba Diogo e sua grana. Você vai responder por lá. Eu vou responder por lá. A última vez, na terça-feira, eu não consegui responder na hora, mas na quarta de manhã eu respondi todo mundo. Não, tranquilo. Mas se eu não sair daqui e responder, porque eu tô com reunião marcada, que eu tenho outros compromissos, mas eu respondo todo mundo, ou pode mandar a sua pergunta lá ou as perguntas daqui. Eu saio daqui e gravo. Fechado. Então, turma, arroba Diogo e sua grana, tem todas as postagens e o Diogo vai responder as perguntas que você ainda não teve resposta aqui por meio do Chamada Geral. Mas segue o Diogo lá, porque tem muita educação financeira, que é muito legal. Se você quiser uma consultoria, tem lá também com o Diogo. Diogo que é presidente da Itatiai e também é especialista em redes sociais. Em finanças pessoais. Em finanças pessoais. Em redes sociais também. A dele é bem cuidada. A dele é bem cuidada. Mas é finanças pessoais. Diogo, obrigado por hoje. Valeu, Júlio. Tchau, gente. Até terça, se Deus quiser. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho